Hoje sou ébrio, caído assim na rua Porém já tive uma vida igual a tua Agora zombas do meu mal, do meu fracasso E ainda me humilhas me chamando de palhaço Ria, ria da minha desgraça Hoje há fogo nesta taça Todo mal que veio a mim Zombas, hoje zombas de quem bebe Este mal que me persegue pode ser também teu fim Bebo, e se bebo é por desgosto Veja a marca no meu rosto Que não é de um mal comum Hoje minha vida é um suplício Onde peguei este vício Deixei pagar pra mais um Hoje sou ébrio, caído assim na rua Porém já tive uma vida igual a tua Agora zombas do meu mal, do meu fracasso E ainda me humilhas me chamando de palhaço Ria, ria da minha desgraça Hoje há fogo nesta taça Todo mal que veio a mim Zombas, hoje zombas de quem bebe Este mal que me persegue pode ser também teu fim Bebo, e se bebo é por desgosto Veja a marca no meu rosto Que não é de um mal comum Hoje minha vida é um suplício Onde peguei este vício Deixei vaga pra mais um